Histórias que só tem lá. Esse é um concurso cultural e é uma promoção regionalizada. Mas os prêmios são muito bons. Geralmente aqui no canal eu costumo dar preferência para as promoções que tem abrangência nacional. Mas como essa promoção, os prêmios são muito, mas muito bons mesmo, eu resolvi postar. Olha só. São 10 cartões de crédito na bandeira Mastercard, sem função saque, num valor de R$ 7.050. É muito cartão, você tem 10 chances de ganhar. Então se você mora no estado do Rio Grande do Sul, essa promoção é a sua cara. Tem aqui uma promoção que a gente já postou, concorra a ingressos para o Rock in Rio. Mas hoje eu vou focar nessa outra aqui, promoção Histórias de Aqui, Bancada. Ipiranga e Gauchão. Concorra a 10 Playstation 5, 10 pares de ingressos para a final do Gauchão Ipiranga. Todo mundo tem uma história com o time do coração. Conta a sua pra gente e concorra. Conte a sua história. Tem uma história inesquecível com o seu time do coração? Conta ela pra gente e participe. Concorra a prêmios. Você pode ganhar um PS5 com jogo e um par de ingressos para a final do campeonato Gauchão Ipiranga. Caprichou? Agora é só torcer. As 10 melhores histórias serão selecionadas e publicadas aqui no site. Quero participar. Dê um gás na sua história com fotos e vídeos. Máximo de 45 segundos. Siga o tema da marca. Seja criativo e original para aumentar as suas chances. Só é permitida uma participação por CPF. Aqui vocês podem enviar a história de vocês. Vocês vão escrever a história como ficou sabendo da promoção. Influenciadores digitais. O canal do Youtube, né? Os caçadores de promoções. A história tem que ter até mil e duzentos caracteres. E você conta a sua história com a Ipiranga. Use a tua criatividade. Imagina uma história legal. Se você não tem uma história assim de impacto, deixe a sua imaginação fluir. Você pode enviar fotos ou vídeos de até 45 segundos. Você tem um máximo de 5 arquivos com um tamanho máximo de 64 MB cada um. Os formatos podem ser no IMP4, MOV, JPG, JPEG e PNG. Tem que acertar o regulamento. Rapidinho. É uma promoção assemelhada a concurso. É um concurso cultural. A área de abrangência é o Rio Grande do Sul. E vocês têm até o dia 28 de março para poder participar. Qualquer pessoa física maior de 18 anos. E agora que, pessoal, fiquei na dúvida. Residente em todo o território nacional. Que efetuaram o cadastro no site. E contaram uma história de um momento ou situação que você tenha vivido para assistir ou torcer para o seu time. Do estado do Rio Grande do Sul, de coração. A participação do concurso não está vinculada à compra de produtos e nem a serviços da promotora. É totalmente gratuita. O que você não pode colocar na sua história. Participações de menores de idade. Participações apenas com vídeo ou fotos ao invés de texto. Participações realizadas fora do período da participação. Publicações que não cumpram com os requerimentos de participação do concurso. O regulamento é bastante extenso. Apuração será realizada por quatro membros da empresa promotora que possuem reconhecida capacidade e saber notório relacionado às regras do presente concurso. E para cada um dos critérios, a comissão julgadora deverá dar uma nota de 0 a 10. A comissão vai escolher as 10 melhores histórias e cada história vai ganhar um cartão de crédito da bandeira Mastercard no valor de R$ 7.250. Vale a pena, não vale não? Fica aí a nossa dica de mais uma promoção divulgada aqui no canal. Boa sorte para quem for participar. Boa sorte para quem for participar.